A Poliana já tem um carro dela. Falta menos de um mês para os quatro anos. Três aninhos e já tem o meu carro, meu Deus do Shell. Esse carro chama Chico. Olha, que gracinha. O que mais, filha? Toma de dedo. Hum, ela está dirigindo. Você já dirige com três aninhos. Dá partida nele. Aqui, dá partida. Ah, tem que levar uma mecânica. Ele fala inglês, esse carro é dos Estados Unidos. Eita, Polina. Olha, deu partida. Agora vai. Agora vai. Diz. O que é aqui? Vamos ver, o que é esse? Olha a felicidade dela, gente. Ai, que gracinha da mamãe. O que é a felicidade do filho, né? Esse aqui parece que é dos Estados Unidos. Você foi para os Estados Unidos, filha? Ela vai levar a mamãe no carro dela. Lá no Estados Unidos da América. Não, então eu vou. Olha. Mamãe, vem. Está feliz? Olha. Deixa eu sentar. Como é que vai sentar? Eita. Eita. Viu? Ai, que meu Deus. Quantos. Oi.